Queria tanto ter em você Olhar seus olhos e dizer O quanto sou apaixonado Por seu sorriso, por seus lados Que me fazem te querer Às vezes tento compreender Como eu podia te entender Meu coração abandonado Que está só ao seu lado Já que não aguenta mais Vai sofrer Preciso tanto de você Preciso tanto de você Essa tal solidão vai me vencer Sobre o que esses meses vão voltar E com a gente sempre tendo Sem parar do que agora As saudades vão chegar E a luta em hora Pra partir e pra deixar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Queria tanto ter você em mim Que às vezes penso não mais saber Se o meu caminho errou errado De viver sempre apaixonado Por essa coisa linda que é você Nada mais posso entender Quando estou longe sem te ver Tudo pare se dar errado Fiz cinco só e sem me pegar Queria tanto ter você Eu preciso tanto de nós dois O resto eu não sei ficar pra depois Vamos desistir de te amar Se eu tenho o seu cheiro a me lembrar Porque agora a saudade vai ficar E só vai embora Quando você lutar Eu preciso tanto de nós Eu preciso tanto de nós dois O resto eu não sei ficar pra depois Me fala Como desistir de te amar Se eu tenho o seu cheiro Amiguinha porque agora As saudades vão chegar E ela não tem hora E nem motivos pra me deixar Olha para o seu cheiro a me lembrar Onde tem esse desejo que eu tenho que te amar.